Coração Vai batendo o coração, deixa a saudade doer As mágoas do coração, ninguém pode compreender Às vezes bate baixinho, depois tem que suspender Vem no canto do meu peito, coração que vai gemer Vai sofrendo o coração, deixa meus prancos correr Quem tem amor escondido, feliz nunca pode ser O coração, coitadinho, é que oculta o sofrer Suspira dentro do peito, sentindo a dor remoer Vai sofrendo o coração, por causa de um bem-querer O coração que quem ama, vive sempre a padecer Aonde nasce o amor, tristeza tem que nascer O coração é a chave, que fecha nosso viver Vai sofrendo o coração, suspirando até morrer Aonde nasce o amor, tristeza tem que nascer Aonde nasce o amor, tristeza tem que nascer Tra promote o coração,籠 presente tem que nascer